Prezado cidadão real, Como já programado, entramos neste mês de junho tratando de temas menos tensos como os que foram aqui tratados durante o mês de maio, mês que a nossa cidade completou e comemorou seus 199 anos de existência. Durante todo o mês passado, pudemos receber aqui importantes autoridades que têm a responsabilidade por delegação do nosso voto, o compromisso com os interesses coletivos de Nova Friburgo. Assim sendo, registramos e agradecemos mais uma vez as presenças do vereador Alexandre Cruz, presidente da Câmara Municipal. Também do deputado estadual Anderson Nogueira e do deputado federal Glauber Braga, assim como do prefeito municipal, engenheiro Renato Pinheiro Bravo, que encerrou essa série de edições especiais, sempre acontecidas no mês de maio, desde que iniciamos este programa há mais de nove anos. Até porque entendemos que neste mês temos a possibilidade e a oportunidade de conversar com essas principais autoridades, levando até você informação de utilidade pública. E, evidentemente, as entrevistas foram bastante esclarecedoras, algumas polêmicas, outras tratando de temas bastante complexos, enfim, sobretudo permitindo a interatividade do telespectador, do cidadão friburguense, que é quem paga toda esta conta. Nas oportunidades tivemos a chance de conversar diretamente com essas importantes autoridades que foram aqui citadas, de forma, assim, muito direta e muito objetiva. Sem a necessidade de agendamentos, de marcação de reuniões de ofício, de aguardarmos a disponibilidade da agenda deles mesmos, o que também reconhecemos ser, por vezes, complicado, mas cumprimos a nossa missão, a nossa tarefa e o nosso compromisso com Nova Friburgo, conversando com todas essas autoridades durante o mês passado. Já nesse mês de junho, realizaremos uma série de outros programas variados, trazendo também temas de interesse da população. Entretanto, temas mais leves, temas mais fáceis de serem tratados. Obviamente, temos a certeza que a sua audiência, que é motivo de prestígio para todos nós, conseguirá e consistirá motivo de prestígio para todos nós da produção do programa Cidade Real. É extremamente importante essa interatividade, esta possibilidade de conversarmos com quem nos assiste. E, a cada segunda-feira, você terá a oportunidade de conhecer outros aspectos que envolvem a nossa rica história municipal. Outros aspectos também que envolvem as relações humanas. Enfim, será um mês muito interessante, até porque, na próxima semana, coincidentemente, o programa acontecerá no dia 12 de junho, Dia dos Namorados. E o programa Cidade Real aproxima corações. É uma frase totalmente criativa, nunca dita antes em qualquer veículo de comunicação. Mas, nesta edição, especificamente, trataremos de um tema que desperta grande interesse da nossa expressiva audiência. Revelando um pouco mais da nossa rica história municipal. Com detalhes absolutamente interessantes acerca da ferrovia, da estrada de ferro de Cantagalo. Conhecendo, evidentemente, toda a sua trajetória. Como foi implantada, qual era a necessidade, de onde partia, onde chegava. Quais eram as estações principais nesse trecho. Realmente, será um programa muito interessante, que, tenho certeza, atenderá a nossa maciça, expressiva audiência. Que sempre está conosco, todas as segundas-feiras, nas edições ao vivo, a partir das 22 horas. E, evidentemente, durante a semana, acompanhando as nossas reprises. Ou até, também, pelo aplicativo da TV Zoom. Basta você entrar na loja de aplicativos do seu celular. Baixar o aplicativo da TV Zoom. E você terá acesso aos programas, às atrações da TV Zoom. Quer seja ao vivo ou mesmo assistindo, quando você tiver oportunidade. É outro meio de comunicação, de interatividade, que a TV Zoom lhe oferece. Basta para tanto que você tenha um sinal de internet razoável. E aí, conseguirá explorar esse menu, que é muito variado. Então, nessa edição, faremos um programa muitíssimo interessante, privilegiando, inclusive, um tema que é a essência do programa Cidade Real. A história de Nova Friburgo. Com a proteção de Deus sempre. E contando com o indispensável apoio dos nossos patrocinadores. Seja muitíssimo bem-vindo ao programa Cidade Real, diretamente dos estúdios Rafael Jacu, ao vivo, neste dia 5 de junho de 2017. Eu vou vender, eu vou comprar, vou alugar. O que é meu tem que durar, valorizar. Só na Predial posso confiar, tem tradição. Predial, primos e móveis. Valorizamos a vida desde o início. E nos últimos 20 anos, fizemos muitos amigos. Dentro e fora da empresa. Criamos o SAF Assistencial, o SAF Plus, o Clube de Descontos, o Memorial e agora o SAF Pet. Sempre com um único objetivo, apoiar a você nos momentos difíceis e também nos felizes. Graças à sua confiança, estamos comemorando 20 anos de vida. SAF, o seu amigo de todas as horas. Programa Cidade Real, credibilidade, imparcialidade, informalidade, um toque de bom humor nas noites de segunda-feira. Nesta edição, iniciando a série de programas previstos para esse mês de junho. O mês que é rico, inclusive, em comemorações. Mas tratando de outros temas, eu diria, mais tranquilos. Mais fáceis de serem abordados. Diferentemente do que aconteceu aqui durante todo o mês de maio, quando tivemos entrevistas tratando de temas complexos e, por vezes, provocando um clima de tensão, especialmente entre aqueles que nos prestigiaram durante todo esse mês. Não obstante, quero novamente registrar e agradecer a presença das autoridades que aqui estiveram conosco, como também da sua participação. Basta dizer que, na edição da segunda-feira passada, quando recebemos o senhor prefeito, engenheiro Renato Pinheiro Bravo, tivemos uma série de participações que, evidentemente, por limitação do tempo, não puderam ser tratadas, abordadas e respondidas. Evidente que essas participações ficam devidamente arquivadas no nosso sistema para que, quando sua excelência retorne, esses temas sejam devidamente abordados, até porque são de trato permanente. As dúvidas, as questões, as críticas e, especialmente, as reclamações, elas se constituem em abordagens dos telespectadores absolutamente pertinentes a qualquer momento da administração pública. Tivemos também a garantia do senhor prefeito, como também da assessoria, que ele retornará por mais vezes durante o ano no programa Cidade Real, por se tratar da maior autoridade municipal e por ter informações que eu entendo serem absolutamente necessárias e indispensáveis para a população friburguense, para o cidadão friburguense, que, sobretudo, me parece que carece de informação precisa, transparente, claro, objetiva, para conhecer os seus deveres e exercer os seus direitos. Então, você que participou segunda-feira passada e não pôde ter a sua participação devidamente registrada, tranquilize-se, porque, no momento oportuno, a faremos diretamente com o prefeito municipal, que, muito em breve, comparecerá novamente aqui no programa Cidade Real, como também já estamos tratando da participação de outros secretários municipais que gerenciam e coordenam importantes áreas da prestação de serviço público. É muito importante ter esse contato, ter essas informações, para, sobretudo, podermos entender o cenário. Às vezes, as contradições, as discórdias, os desentendimentos, as falhas e os equívocos acontecem por absoluta falta de informação. E o programa Cidade Real se coloca à disposição da população, sempre trazendo informações do seu interesse, temas de utilidade pública, como o que trataremos hoje. Tenho certeza que você, que nos privilegia nesse momento, vai viajar conosco, de forma, assim, muito lúdica, na história que contaremos nesta edição, a partir de agora, com o ilustre companheiro, parceiro, amigo, historiador, Rony Peterson. Seja muito bem-vindo ao programa Cidade Real. Muito prazer, Zorim, muito prazer, telespectadores. Hoje nós vamos contar um pouco da Estrada de Ferro Cantagalo, uma história rica, lindíssima, que pouca gente conhece. E esse livro é um livro que, no dia 8 agora, vai completar 160 anos que ela foi constituída pelo Barão de Nova Friburgo. É uma história riquíssima, que todo mundo deve conhecer. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre ela. Isso. Vamos começar, evidentemente, pelo início, até porque me parece que é a forma mais lógica. Rony Peterson, que já esteve aqui em algumas oportunidades no programa Cidade Real, sempre trazendo informações muito interessantes acerca da nossa rica história municipal. E é autor, e aí o nosso atento cinegrafista, nesse momento, faz o take desta publicação que já tivemos a oportunidade de abordar em algumas ocasiões. Nova Friburgo, Cidade Real, em que, no seu interior, existem dez livretos que tratam de temas diferentes da história de Nova Friburgo. E você já começa a observar no rodapé da tela o canal de comunicação com o nosso historiador através do Facebook. Nesta caixa, nesse box, que é muito bem produzido por ele e pela querida Vanessa Andrade, que, nesse momento, também nos privilegia com a sua audiência aqui pessoal no programa Cidade Real, está aqui conosco, evidentemente acompanhando atentamente os trabalhos, aborda diversas questões relacionadas à história de Nova Friburgo como aspectos que narram determinados fatos relacionados, por exemplo, às nossas igrejas, às nossas praças, ao nosso clima, à nossa arquitetura, à própria ferrovia, ao barão de Nova Friburgo, que é o grande mentor desse projeto, ousadíssimo. Tratam de questões relacionadas à nossa vocação, inclusive, para oferecer condições favoráveis para o tratamento de determinadas doenças. Relatam, inclusive, esses livretos sobre as nossas instituições de ensino. Enfim, são dez livretos sensacionais, muito bem produzidos, com citação das fontes que são pesquisadas, o que confere credibilidade a essa produção. E a leitura é bastante, eu diria, simplificada, objetiva, rápida, porque o autor não tem a pretensão de esgotar o tema, evidentemente, com uma publicação dessa bastante, eu diria assim, resumida. A proposta é despertar em você o interesse pela história de Nova Friburgo, conhecer um pouco mais dos seus aspectos, e também despertar a motivação por se aprofundar nos temas que você tiver maior atração, que você tiver maior afinidade. São vários temas, vale você adquirir, e nós citaremos aqui os locais onde você poderá adquirir este box, que tem um tamanho, assim, eu diria, muito cômodo e muito prático. E não obstante, também Rony Peterson, nesta edição do programa Cidade Real, nos apresenta uma outra publicação, que também será motivo da nossa abordagem, aqui nesta edição do programa Cidade Real, em que ele também conta, através deste livreto, aí já no formato realmente mais conhecido, aspectos relacionados à Estrada de Ferro Cantagalo. É um livreto muito bem produzido, também de forma, assim, eu diria, bastante familiar, que nas suas 57 páginas aborda e trata esta questão de forma muito, muito romanceada. Ou seja, eu tenho certeza absoluta que você, ao adquirir essa publicação, também irá se deleitar com os fatos, com a narrativa, com o que é contado nessa publicação, de forma, assim, muito criteriosa. Sobretudo porque ressalto sempre o compromisso do autor, companheiro Rony Peterson, com as suas fontes de pesquisa. Ou seja, nada absolutamente que está relatado é de criação da sua prodigiosa mente. Na realidade, ele é um estudioso, tem formação na área, se aprofunda nessa questão e disponibiliza para todos nós interessados nessa história, os fatos que consideram principais. E aí observamos que pouco conhecemos da nossa rica história municipal. Quanto mais temos conhecimento desses fatos, menos os conhecemos, obviamente, mais certeza temos que ainda há muito que conhecer. E o programa Cidade Real também tem na sua grade o compromisso de, frequentemente, levar até você detalhes, aspectos relacionados à nossa rica história municipal. Por fim, mas não menos importante, ainda dentro desse pequeno expediente, quero lhes informar que, nesta edição, não contaremos com a presença absolutamente fundamental aos nossos trabalhos da querida produtora, jornalista Isabela Stutz, que está tendo que se dedicar a outros compromissos, evidentemente, e aí, desta forma, a sua participação por telefone fica comprometida. Mas, entretanto, através dos nossos canais de internet, nas redes sociais, você poderá, evidentemente, fazer a sua participação, esclarecer suas dúvidas, manifestar o seu interesse pelo que vai ser tratado aqui, e, nesse momento, você observa esses endereços. Pode ser tanto pelo WhatsApp, 98162400, 98162400, ou mesmo pelo e-mail programacidadereal.gmail.com programacidadereal.gmail.com Sendo assim, amigo, até porque eu também possa apreciar e fazer essa viagem virtual nessa estrada de ferro, como era a viagem do Rio de Janeiro para Nova Friburgo, naquele momento em que esse deslocamento era extremamente dificultoso. Vamos imaginar o seguinte, vamos botar em dias, no mínimo, quatro dias de viagem em Lombo de Mula, entre desfiladeiros, as estradas daqui eram muito complicadas, porque chovia muito. O que a gente imagina como estrada hoje não existia, era picada. Então, a subida da serra era um desfiladeiro, então passava uma pessoa por vez. Imagina subir aqui, doente, como foram os colonos. Durante quase 50 anos foi assim. Até que o barão decide fazer uma coisa... ousada. É, eu acho que assim, seria a maior obra da engenharia naquele período. Foi trazer, ligar a capital ao interior. O projeto inicial iria até as fazendas dele em Cantagalo. Ou seja, ele até fez a estrada da serra, melhorou, mas mesmo assim, cada chuva que acontecia, ruíam montanhas, a gente tinha queda de barreira e aquilo acontecia. O que vai ser feito? Ele vai ser sócio do barão de Mauá na primeira ferrovia e aí ele começa a pegar a expertise para construir a sua própria estrada. Inicialmente, ele era um dos sócios do Visconde Barbacena, mas o Visconde Barbacena passou um ano e não conseguiu fazer nada. Eram 12 junto com o Visconde Barbacena. O que acontece? O Barão, um ano depois, exatamente em 1857, ele vai pedir a concessão e vai conseguir essa concessão exatamente a quinta-feira faz 160 anos. No dia 8 de junho de 1857, ele tem a concessão e começa a construir. Faz os estudos e em menos de seis meses, ele inaugura três estações e faz a primeira parte da estrada. Ou seja, então você tem inicialmente quatro dias. Com a ferrovia, vai passar para quatro horas a gente chegar no Friburgo. Então você começa a ter uma facilidade, tanto que a própria Câmara vai fazer o quê? Vai chamar os cariocas para vir visitar Friburgo, para curar suas molestias em Nova Friburgo. Então você já começa a ter... Mas o trem não chegava a Friburgo, só ia até Cachoeira de Macacu. Então como fazer isso? Novamente, o Barão pede nova concessão, mas infelizmente o Barão vem a falecer. Imagina só. Faleceu, quem vai assumir? O filho dele, o Bernardo Clemente Minto, que vai ser o grande responsável pelo progresso de Friburgo. Porque ele pede uma concessão, dois anos depois é autorizado e ele começa a fazer a pior parte, que é a subida da serra. Para engenharia é impossível. Não existia maquinário que pudesse fazer essa subida. O Bernardo contrata um engenheiro inglês chamado Júlio von Borel do Vernais, um dos maiores especialistas na Europa em ferrovia. E eles vão a comprar uma estação, um maquinário, os trilhos, tudo, da antiga estrada do Monte Senes, para instalar em Friburgo, na subida da serra. Por quê? As curvas eram muito acentuadas, ou seja, tinha que ter uma tração os trens. Então o que acontece? Eles instalam um trilho, um sistema chamado FEL, que tem um trilho central no meio, que serve para fazer aderência, ou seja, ele traciona o trem. O trem não vira nem para a esquerda, nem para a direita. Isso é o início de tudo. Então, acontece ainda acidentes, e dificulta um pouco mais, mas no dia 18 de dezembro de 1873, com a presença do imperador, é inaugurada a chegada do trem em Nova Friburgo. Um grande acontecimento, a cidade passa a ser interligada de quatro dias para quatro horas. Olha só a facilidade. Então o Friburgo começa a receber todos os melhoramentos. Por quê? Moda, arquitetura. Sem dúvida. Todo o... E uma coisa engraçada, até aquele momento, não existia nenhuma casa com vidro. Não existia? Não, não tinha como subir o vidro. Ele quebrava o lombo de mula. Então, já começa por aí. A arquitetura de Friburgo vai ganhar o vidro. As mulheres vão receber a moda da Europa, que antes deveriam... Demorava quatro dias para descer, quatro dias para subir. Ou seja, em quatro horas. Então você começa a ter uma valorização da cidade. As companhias de teatro, elas passavam a hora via do Rio de Janeiro direto para o Friburgo. E depois elas iam para Petrópolis. O Friburgo passa a ser, tirando a capital, a grande sede da cultura, da arquitetura. E a região toda vai convergir para o Friburgo. Os colégios, os filhos dos barões, tudo vai... Friburgo vai se tornar polo. Aí o que a gente fala do Friburgo hoje como polo, acontece lá em 1873. Então, você tem essa panorâmica bem interessante. O trem traz todo esse procedimento. E o que é engraçado é que muita gente não tem noção de que as estações vão sendo construídas aos poucos. O que a gente imaginar vem e fez tudo. Não, foi fazendo paulatinamente. Todo o processo é bem lento, é bem vagaroso e muito oneroso. Muito caro. Tudo importado, uma grande dificuldade. Então, você tem uma situação bem nítida de precisar estar sendo fazendo manutenção a todo momento. Então, os custos vão ser muito altos. Então, lá na frente, vai ter essa situação de por que se acabou por causa do custo. Mas a gente vai mostrar com mais detalhes dentro até do livro aí, dar uma explicação rápida, mais à frente, que não é bem assim. Não é bem assim. A situação não foi essa o motivo. Mas, voltando lá ao início, o que acontece inicialmente? O barão tem que desprender uma grande quantidade da sua fortuna, tanto o pai quanto o filho, para receber isso em 33 anos. É como se fosse uma concessão que a gente fosse falar isso. Com juros até atrativos, 7%. Mas você tem que... Pensa o seguinte, todo maquinário, todo o material era em dólar. Nós estávamos em réis. Então, a conversão disso já era complexa. Se apresentava muito. Não. Isso aqui não tem como dimensionar hoje, a nossa moeda hoje, o real hoje, como era antigamente. Mas é bem vultuoso. Então, a gente vai ter esses detalhes aí e algumas peculiaridades bem interessantes. A primeira estação em Friburgo é a estação que hoje é o prédio da prefeitura. não esse, é o anterior que ficava na Praça da Alegria. Ali seria, o local ali seria a Praça da Alegria. Nome bastante peculiar, eu diria. Sugestivo. Sugestivo. Mas aí tem-se uma ordem da província que a Câmara destinasse esse terreno à construção colocando uma estação. Uma coisa que é impensado. Você recebe uma coisa de graça e você não pagaria. O Bernardo fez questão de pagar a Câmara por esse terreno. Então, assim, se nossos políticos voltassem lá atrás, quem sabe não tinha uma mudança bem interessante. Ele pagou para construir uma coisa que ele não precisaria. Porque o terreno pertencia ao município, mas que, na verdade, o município pertence. Naquela época, todo o mecanismo do município pertencia à província. Seria o Estado hoje. Então, ele vai construir a primeira estação, a grande estação. A estação toda de madeira, muito detalhista, muito bonita, que vai ser derrubada em 1932. Mas, quando ele chega ao trem em Friburgo, ele se depara com um problema sério. Nova Friburgo era muito estreita. As vias de Friburgo eram muito apertadas. Se você pegar Alberto Browne hoje, que a gente fica um barbacado com o tamanho dela. Ah, por que isso? Isso aconteceu quando o trem chegou na cidade. O que aconteceu? Os morros do Cordoeira, das Brownes, eles vinham do bairro suíço, eles vinham até o meio da Alberto Browne hoje. Então, teve a necessidade de nivelar, cortar e expandir. O trem passava exatamente no meio. E, assim, é uma característica que pouquíssimos municípios têm. O trem passava em todo o eixo central. Você não tem cidades que isso acontecia. São pouquíssimas no mundo. No Brasil, Friburgo era a única que o trem cortava todo o coração da cidade. Então, ele vinha se espenteando, passava pela Ipú, entrava ali na Moisés Amélio, entrava pela prefeitura e seguia até Cantagalo cortando todo o eixo central. Então, você vai ter o trem passando aonde é o centro da cidade, dentro do caminho principal. Então, o trem também não deixava de ser um motivo de atração turística, porque todo mundo via e queria ser visto. Sem dúvida. O trem controlava o horário das pessoas, tudo, basicamente tudo. Desde a chegada das pessoas, as pessoas importantes, as bandas iam tocar na estação, a chegada da moda, das bandas, enfim, era um motivo principal das pessoas irem para a rua recepcionar o trem. E, por incrível e pareça, a gente acha que o trem vinha todo dia. Não, era uma vez por semana. Uma vez por semana? Uma vez por semana. Exatamente. Chegava na sexta-feira e voltava no domingo. Quais foram as outras estações que foram construídas? Nós tivemos cinco estações, mas são bem peculiares. A primeira estação foi a da prefeitura. A segunda estação vai ser a de Rio Grandina, que é uma das estações mais bonitas do ramal e é uma curiosidade bem interessante. É a única que até hoje está de pé. É o totalmente original. Totalmente original. Totalmente original. Ela foi construída em 1876. Então, é a única que existe hoje original. Não existe mais nenhuma outra que foi construída nesse período de pé. Então, assim, você tem uma grande joia da arquitetura ferroviária em Friburgo, remanescente dessa estrada de ferro e que a gente está relegado a ser escondido no interior de Rio Grandina. Por sinal, é belíssima. Quem puder ir lá, tem a ponte, é muito bonita, a ponte treliçada, que também é desse período. Nós vamos ter uma terceira estação que é a de Teodoro de Oliveira, que é uma estação bem interessante, porque tinha uma pequena estação que todo mundo confundia com a estação ferroviária, que na verdade era a estação telegráfica para comunicação. Então, naquela época, para quem é mais novo, o telégrafo era o meio de comunicação, o que é hoje é o celular hoje. Então, assim, era toda onde passavam os cabos, então você vai ter essa comunicação. Sem ela, não existia chegada e saída de trás. Essa estação de Teodoro de Oliveira vai ser construída pelos moradores, porque a estrada de ferro dizia que não havia mais recursos financeiros para fazer. E os moradores necessitavam levar seus gêneros alimentícios, sua produção agrícola, ou para trazer para Friburgo ou para o Rio de Janeiro. Ou tinham que ir descer a serra para Cachoeira de Macacu ou tinham que vir na estação aqui do centro, onde é a prefeitura hoje. Então, eles se juntaram os moradores e construíram. Uma quarta estação é a estação de Conselheiro Paulino. Ela não nasce como estação de Conselheiro Paulino e ela é um caso interessantíssimo. O Bernardo Clemente Pinto era sócio do Jockey Club, um dos fundadores do Jockey Club e se chamava Prado de Cavalos. Ficava na região onde é o Prado mesmo, o Barre do Prado. E o que acontece? Para os cavalos descerem, para as senhoras virem do Rio, tinham que descer em Rio Grandina, dois quilômetros e meio. Então, ele construiu uma plataforma, que foi a plataforma do Prado e que vai ter o nome modificado por Conselheiro Paulino, que era o dono das terras, foi um dos doadores do terreno ali. A última estação foi a estação de carga, que ainda está de pela no campo da polícia, que é na década de 30, que é para tirar o transporte de carga da área central. Então, a gente vai ter ali, quem doa o terreno são os Marques Bragas. Lógico que toda doação tem um retorno, eles queriam uma proximidade para levar os seus gêneros da Fazenda do Paraíso de amparo para o Rio de Janeiro. Então, tem essa doação. E tem a estação de Muri, que é bem mais recente, da década de 30, que era uma parada, Parada Luiz Muri, o nome já diz, foi doação do Luiz Muri, que foi vereador, prefeito, e que deu nome ao bairro, bairro de Muri, porque é um dos descendentes dos suíços. Então, ali tinha o comércio dele, e aí ele vai construir uma plataforma em frente ao seu mercado, ao seu armazém, para poder despachar e receber mercadoria. Então, nós tivemos cinco estações dessas estações. A única que foi reformada foi a da prefeitura, que foi totalmente demolida e construída essa atual, que já sofreu inúmeras intervenções, descaracterizando, basicamente, ela toda. o restante, a de Rio Grandino, é a única original de pé, de carga, ainda está de pé, e todas as outras três, Conselheiro, Teodoro e Muri, foram derrubadas, ou para fazer praça, ou porque precisava do terreno, enfim. Quando se desmontou a ferrovia, se praticamente destruiu o patrimônio. O patrimônio. Ou seja, nessa estrada de ferro, nós tivemos a primeira sessão até Cachoeira de Macacu, depois a extensão da segunda sessão até Nova Friburgo. E daqui a Santa Maria Madalena. Pois é. Como acontece essa extensão de Nova Friburgo a Santa Maria Madalena? É bem interessante. Isso em 1872, antes de inaugurar Friburgo, é pedido uma nova concessão pelo Bernardo, que é bem interessante isso. Ele consegue a concessão, mas ele tem que abrir mão das duas primeiras, porque ele não tinha recursos para manter as duas primeiras sessões e fazer a última. Porque o objetivo inicial, e vem lá do barão de Nova Friburgo, pai dele, era o quê? Era chegar às fazendas de Cantagalo. Então, para poder chegar lá, ele tem que abrir mão dessas duas primeiras sessões. E ele consegue uma situação bem interessante, que nada é de graça, ele consegue que o imperador cumpre essa concessão dele. Ela estava perto de perder, já, porque a província tinha, ele queria entregar, mas ele conseguiu que o imperador comprasse. Então, acabou sendo vantajoso para ele. Ele recebeu um aporte financeiro muito bom que deu condições dele fazer essa terceira sessão. Que depois se desmembrou num pequeno ramalzinho para chegar às fazendas do Gavião e Santa Rita. Então, na verdade, de três, acabou virando quatro sessões. Mas é mais um trecho de 15 quilômetros dentro das fazendas mesmo. Então, ele vai abrir mão de uma parte para fazer outra. e é interessante nos documentos que ele, quando vai justificar isso para entregar, ele diz que estava à beira da falência, porque ele não tinha mais recursos, porque o custo era muito alto de se manter uma estrada de ferro. Você tem um paradigma bem interessante. O capital privado necessitando do dinheiro público para ressarcir o seu investimento. Claro que era vantajoso para os dois lados. Sem dúvida. Sem dúvida. Agora, qual era a extensão total? 170 quilômetros. 170 quilômetros. Do início do lado de Porta as Caixas até a estação de Macuco, que era a estação terminal. Ou seja, um trecho relativamente curto. É, pequeno. As estradas naquele período, Zuri, eram estradas pequenas, porque a grande maioria eram os barões cafeiros que faziam. então, você pega o objetivo inicial dos barões era interligar suas fazendas com os portos. Então, você vai ter o barão de Nova Friburgo levando o Porto das Caixas. Depois, o barão de Mauá, a mesma coisa, chegando no porto. Você vai ter sempre o objetivo de se beneficiar. Mas, com isso, ele acabava beneficiando toda uma região. Eu acho que a região que mais prosperou na questão do café foi a nossa região, porque até a derrocada do café no Rio, assim, o polo de maior produção era Cantagalo. Então, todo esse escoamento passava por dentro de Friburgo. Eu costumo dizer o seguinte, Friburgo é o que é hoje graças à Estrada de Ferro, porque se a gente olhar o mapa de Friburgo, Friburgo está no meio do estado e não é rota de ligação com nada. Ele só passou a ser rota de ligação com o Rio, que era o principal polo, por causa do estado de ferro. Senão, a gente estava fadado a ser um município interiorano sem muita coisa, porque naquele período, vamos lembrar sempre, a gente está falando do século passado, Friburgo só produzia gerimento de subsistência. A gente vai ter em 1911 as fábricas, mas elas só vêm para Friburgo porque tem a ferrovia para trazer o maquinário. Por conta da ferrovia. E todos esses melhoramentos, toda essa chegada até dos colonos, se você pensar bem, os suíços e os alemães, eles não pegaram o trem, mas os restantes dos colonos, eles vão pegar, os espanhóis, os italianos, o grande grosso dos nossos descendentes, eles vão vir para Friburgo por causa do trem. Até porque o trem movimentava uma série de coisas, a olaria, as fábricas, você vai ter todo um polo econômico na região. Educação, cultura, turismo, saúde. Então, a gente vê o primeiro hospital hidroterápico em Friburgo, você tem os melhores colégios em Nova Friburgo, as bandas, teatros, o primeiro cinematógrafo do interior vai ser em Nova Friburgo. Teve na França quatro anos depois e estava em Friburgo. ou seja, os primórdios do cinema vai estar em Friburgo. Friburgo chegou a ter dez cinemas, teatros, as companhias europeias vinha do Rio direto para Friburgo, a moda de Paris direto para Friburgo. então toda a cadeia produtiva da economia girava em Nova Friburgo. Tanto é que até 1950 a segunda maior rede hoteleira era Nova Friburgo. Era Rio e Nova Friburgo. Não era Niterói, não era a região de Macaé, Embaixada Campista, não, era Nova Friburgo. Hoje não, hoje a gente perdeu isso. Sem dúvida. Porque o desmonte da ferrovia foi maléfico para Friburgo. Antes de falar do fim, nós chegaremos lá nesse triste capítulo. Infelizmente. Qual era o sistema da ferrovia, ou seja, as locomotivas, os trilhos, como era composto esse sistema? Era bem interessante. A estrada de ferro Cantagala tinha três sistemas. O sistema comum que ele chamava de sistema ordinário, o sistema fel e um sistema chamado férsico. Eram três locomotivas totalmente diferentes. A fel, ela só traçou, ela precisava de uma tração, o peso dela era muito grande e ela precisava ter um trilho central para poder fazer as curvas, para ela não cair. Era o modelo principal que era a subida da serra, que era menos de 15 quilômetros. E era o local que mais tinha curvas. 243 curvas. Imagina só, 15 quilômetros, 243 curvas, era complicadíssimo. Já o sistema ordinário era o trilho comum. trilho comum, locomotiva comum. Já o sistema ferling, era bem interessante que eram duas locomotivas, que eram montadas duas locomotivas para ela poder descer esse declível da serra, ou seja, descer essa parte de Friburgo para até Macuco. Tem essa descida, mais. Então, para não virar, ela era equilibrada. Ela tinha dois compartimentos de água, dois compartimentos de óleo, dois compartimentos para lenha. Então, ela era toda mais abrutalhada, vamos dizer assim. Essa que era a principal que passava por dentro da Friburgo. E no livro tem uma coisa interessante, que eu boto todas as locomotivas, ou seja, o nome delas, a fabricação delas, e o sistema delas. Então, você tem a locomotiva e é interessante porque tem a locomotiva, ela tem numeração e tem nome. Tem a locomotiva, o número um é a Laura, esposa do Barão. O número dois, Dom Pedro. Então, você vai tendo, aí você tem ou personalidade ou nome de cidade. Nova Friburgo, Cachoeiras, você vai ter um nome, Borel, Júlio Ivão Borel do Vernais, que é um engenheiro que vai ter duas locomotivas, que é bem interessante, vai lançar, nomear duas locomotivas. Então, você vai ter essas locomotivas e só a subida da serra de Boca do Mato a Naofriburgo tinham 11 locomotivas e uma característica bem legal. Só subia uma por vez. Ela subia com dois vagões a 10 km por hora. Ou seja, vinha bem devagarzinho, subia com dois vagões, descia vazia, pegava mais dois vagões, subia, até juntar os seis vagões aí se encaixava na outra locomotiva, a Ferne, para descer Friburgo. Imagina o tempo de subida. Conversando com o Jaime, irmão do Rafael, ele brincando, falou o seguinte, Rony, a gente descia em Cachoeira e vinha subindo a serra a pé e chegava primeiro que a locomotiva. Eu não imaginava isso, mas depois que eu vi realmente a velocidade 10 por hora, ela falava, a gente vinha, era adolescente, a gente tinha que ir para o Rio fazer os exames, então a gente vinha, os exames educacionais, a gente vinha subindo a serra porque era muito devagar. Agora, essa operação da ferrovia em toda a sua extensão, ela se tornou deficitária? Não. Por incrível que pareça e para acabar de vez com isso, tem um detalhe... Existem algumas, eu diria até lendas em torno disso. Não, vamos lá. Eu estou falando por base na documentação que eu acessei, eu achei os livros da Estrada de Ferro Cantagalo, os 10 livros originais, vão de 1869 a 1887. Nesses livros tem ali o fluxo de caixa, de receita e despesa. Só existe 3 anos que foram deficitários. Os 3 anos de expansão do ramal, que é a subida de Friburgo. 70, 71, é, 71, 72, 73, foram os únicos 3. Por quê? Nesse período houve muita queda de barreira e os trilhos tiveram que ser substituídos. Fora isso, o lucro era astronômico, impossível ser o motivo principal. Tanto que na década de 30 vai passar a ter trens diários. Nós passamos a ter trens de veraneio, trens nas quartas-feiras e trens diários. Então, não era deficitário. Certamente. todo o transporte era feito nos trens, chegada de passageiro nos trens. A gente só vai ter outro tipo de transporte aqui exatamente na década de 30, quando o Getúlio Vargas começa o início da expansão do automóvel, a abertura de rodovias. Aí a gente vai ter esse processo que vai culminar lá na década de 60 com a destruição da rede ferroviária. Mas, assim, eu posso dizer assim, taxa ativa de 1869 até 1887 não teve, exceto esses três anos, não teve um ano sequer que a ferrovia deu prejuízo. Pelo contrário, o lucro era muito interessante ao ponto de ser dividido com o concessionário, ele recebeu 7% e a província ainda ter mais de 15% de lucro. Então, assim, ainda ajudava nas contas do governo. Ela funcionou plenamente durante quanto tempo? De uma ponta a outra? Até 1964. Ela foi, assim, do início dela, 22 de abril de 1860 até o dia 15 de junho de 1964, quando foi extinto o ramal com a esdrúxula desculpa que o ramal era deficitável. Pois é, e aí a gente já começa, além de tudo que você já já colocou aqui, já explicou, do impulso de desenvolvimento que a Estrada de Ferro trouxe para Nova Friburgo, região, sobre todos os aspectos, econômicos, culturais, tecnológicos, inclusive até permitindo a vinda de de grandes espetáculos para Nova Friburgo, de grupos musicais, de peças de teatro, filmes de cinema, enfim, é indiscutível a importância da Ferrovia e também dos seus patronos, Barão de Nova Friburgo e posteriormente seu filho. mas qual a justificativa efetiva realmente para a extinção desse ramal? Como aconteceu? De um momento para outro cessam-se as viagens ou foi algo que aconteceu gradativamente por sessão? Como esse triste fim acontece? Iniciando, a desculpa foi aquela que as ferrovias de um modo geral do Brasil eram deficitárias. Então, no primeiro momento, se um mês antes passou um ofício da rede ferroviária dizendo que as ferrovias iam ser extintas, os ramais anti-econômicos, eles chamavam assim, ofício, diz bem claro, anti-econômico. Então, no prazo de 30 dias iam ser extintos. Inicialmente, parou todas as três sessões, mas a primeira sessão de Porto das Caixas, que nesse período já era de Niterói, a Cachoeira de Macacu, continuou até 1967. De Friburgo, de Boca do Mato pra cá, cessou com a última viagem em 15 de julho de 1964. Cessou. E assim, eu acho que o mais triste é o que aconteceu. Porque não foi simplesmente cessar. Foi um assassinato. Porque se rancou os trilhos, dormentes. então assim, eu vou ser bem sucinto. A possibilidade de hoje se refazer o ramal é zero. Não existe. Não existe. É demagogia a falar. Porque o custo é astronômico. Já se teve estudos pra se fazer pequenos trechos. Agora, a subida da serra, ligar a Cachoeira de Naufriburgo é inviável economicamente. Porque não existe mais as locomotivas. Tem que se assentar trilhos, dormentes, além de outros agravantes que hoje a legislação não permite. Então, toda a serra é tombada como patrimônio do Estado. Como patrimônio. Então, você não pode desmatar. Outro detalhe, o leito foi totalmente ocupado. ocupado, exatamente. você não tem condições de passar. Hoje, se uma locomotiva passar, uma locomotiva com 40 toneladas vai fazer uma destruição. A arquitetura das casas vai ruir. Porque não estão preparadas pra esse peso. Então, é demagogia dizer que vai se refazer porque não existe possibilidade alguma. É diferente municípios que ainda ficaram com os trilhos assentados que foram, como aconteceu no Rio de Janeiro, que foram calçados por cima dos trilhos. O burgo foi realmente retirado dos trilhos. Os trilhos foram retirados e no livro eu mostro até uma imagem da retirada dos trilhos. Tem uma história que eu conto aí de um monumento, de uma locomotiva que foi colocada como um monumento na Praça Pública e um ex-prefeito mandou cortar maçarico porque o seu antecessor colocou lá. essas picuinhas políticas que a gente por vez vimos acontecer na maioria das vezes. Então você tem isso. Não existe locomotiva, não existe mais nenhuma locomotiva do período. Os trilhos foram retirados do momento. Então sim, você teria que gastar uma vultuosa soma de recursos só para refazer e teria que desapropriar o leito. É inviável. ou seja, ficaremos tão somente com a memória da Estrada de Ferro. Com a rica história. Pois é, e por que esse nome? Estrada de Ferro Cantagalo. Pela região tem muito café, pelo reconhecimento da região. Não foi nem do Barão de Nova Friburgo. A maioria dos cafeicultores, dos 12 cafeicultores iniciais, tinham suas fazendas de café nessa região. Quando o Barão assume, ele, um comerciante e um outro Barão de café, o Barão de Tambi, que também tinha fazenda nessa região. Então essa região era a maior produtora de café do país. E os melhores cafés saíam daqui. Então o nome, acredito eu, fosse para aproveitar o nome da região, que era a maior produtora de café do país nesse período. Ou seja, foi um projeto ousado, ambicioso à época, extremamente, eu diria, futurista, porque na hipótese deste ramal ter sido mantido ou mesmo corrigido o seu modelo, nós teríamos ainda a possibilidade da exploração turística, como existem em algumas cidades, alguns municípios, especialmente do sul do país, onde pequenos ramais são muito bem explorados no aspecto turístico. As viagens são muito interessantes, com corridas, atrativas, mas pela sua explicação não temos sequer esta possibilidade de ter um pequeno trecho por uma estrutura bem menor para explorar que seja os aspectos culturais, turísticos, até porque, por exemplo, a estação de Rio Grandino que eu conheço é um monumento absolutamente fantástico, um patrimônio digno de ser conservado e visitado, mas essa possibilidade é nula. Eu presenciei, tomei conhecimento de um estudo na década de 80 que pretendia fazer um ramal de Rio Grandino até Banquete. Exatamente. Mas o que aconteceu? Houve uma grande ocupação do espaço ali, apesar dos terrenos pertencerem à rede ferroviária, ou seja, se invadiu e assim, teria que desapropriar, negociar e depois de 10 anos a pessoa já tem direito mesmo sendo invasão ao espaço, ao terreno. Então, assim, você teria que desapropriar. Naquele trecho ali você teria que abrir pelo menos mais 4 metros da estrada para um lado e 4 metros para o outro para o tempo poder passar e não danificar, o que seria inviável. Inviável. Certamente se trata de um... Mas não quer dizer que não podemos aproveitar o complexo da estação de Rio Grandino colocando uma pequena locomotiva e faziam um museu ferroviário. Sem dúvida. Assim, podemos utilizar até porque a gente leva os turistas a conhecer um distrito da cidade. Sem dúvida. Sem dúvida. E que tem uma beleza ímpar. A estação de Rio Grandino que fazia parte desse complexo é realmente muito bonita. A arquitetura absolutamente fantástica. não é só a estação não. Os equipamentos estão lá. O depósito, a casa do administrador estão todos... A ponte treliçada. Exatamente. A ponte foi importada da Inglaterra e foi montada pelo engenheiro Borel. Então, assim, você tem toda a estrutura ali. E lembrando que, apesar de não fazer parte, a igrejinha é centenária. A igreja de Rio Grandino é centenária e ela foi doada o terreno para construção pelo Bernardo Clemente Pinto. Então, você tem aí... Só ali já tem um simbolismo muito grande. Sem dúvida. Você poderia também fazer um museu no próprio prédio da prefeitura que, no dia 2 agora, completou 82 anos de construção daquele prédio. Ou seja, não tivemos nenhum festejo. Nós estamos perto dos 200 anos e celebrando vários acontecimentos, várias datas importantes e estão passando sem uma ação, sem um trabalho de valorização, sem contar uma história, sem fazer uma exposição, sem reconhecer o valor dessas obras de arte, desses imóveis que contam a nossa rica histórica. Sem dúvida. E até porque o bucólico distrito de Rio Grandino, com esse pequeno acervo, certamente seria visitado por muitos turistas que procuram esses lugares mais distantes, mais afastados, mais tranquilos para as suas visitações e existe uma, eu diria, uma população que é aficionada por essas histórias que envolvem as estradas de ferro, suas unidades, suas estações, seus materiais. Existe um grupo que se atrai muito por esses aspectos e Nova Friburgo poderia, evidentemente, promover não só para a sua população, mas também para turistas que vêm aqui e de todas as formas deixam aqui algum valor nas suas despesas, na sua hospedagem, alimentação, o que seria muito interessante. Quem sabe essa proposta fica incluída no planejamento estratégico que está sendo preparado pela administração pública para os próximos 25 anos. Fica a sugestão, fica a indicação por ser extremamente oportuna. Depois do intervalo, retornaremos aí tratando de outros aspectos e também ilustrando o que foi dito aqui com fotos muito interessantes trazidas pelo nosso estourador, caro companheiro Rony Peterson. Não saia daqui, afaste-se do seu controle remoto. Você sabia que a Giga Link pode ajudar a aumentar as vendas do seu negócio? A internet está repleta de novas oportunidades esperando por você. A Giga Link Digital Marketing coloca o seu negócio em destaque para as pessoas que estão procurando exatamente o que você oferece. Agende uma visita e descubra como vender mais através da internet. Giga Link Digital Marketing gerando resultados para o seu negócio. Para baixar o aplicativo da TV Zoom entre na Google Play se o seu dispositivo for Android ou na App Store se você estiver usando o iOS. No campo de busca digite TV Zoom e ache o nosso ícone. Clique no botão para baixar e aguarde a instalação. Pronto! O seu aplicativo TV Zoom já está pronto para você usar. Abra o aplicativo e veja o ícone ao vivo. Clicando nele você assiste a nossa programação em tempo real em qualquer lugar 24 horas por dia. No ícone vídeos você assiste matérias do Zoom TV Jornal e programas exibidos durante a semana. Em notícias você confere informações sobre o mundo Brasil e Nova Friburgo. E no botão Envie você pode nos enviar fotos e vídeos diretamente do seu celular ou tablet. Baixe agora e descubra muito mais opções no seu aplicativo TV Zoom. sensacional aqui momentos de tensão nos nossos reclames comerciais até porque a Tosato Gourmet se esmerando no seu cardápio também passa a oferecer todas as noites a partir ali das 19 horas uma nova linha de caldos e cremes e nesta ocasião vejam temos aqui um delicioso creme de ervilha com temperinhos aqui sensacionais muito aromáticos o creme ainda está devidamente aquecido despertando ainda mais o apetite a fome e eu diria até a gula dos que estão aqui presentes de forma assim incontestável ainda acompanhando esta delicada cestinha com torradas de fabricação caseira Tosato Gourmet realmente ampliando a sua linha de gostosuras agora também conforme disse trabalhando todas as noites exceto domingo e segunda-feira ou seja de terça-feira a sábado a partir das 19 até as 22 e 30 mas sempre oferecendo um caldo um creme absolutamente diferenciado o que é extremamente oportuno e adequado para essas noites de frio intenso vale você visitar comparecer a loja da Tosato Gourmet que fica na rua Moisés Amélio número 59 cerca aí de 100 metros se tanto após o Cadima Shopping que nesse momento agradece o comercial 0800 né mas tínhamos que dar uma referência para você que nos acompanha de maneira que você faça degustação desses produtos que são absolutamente sensacionais e não obstante também a Tosato Gourmet está preparando uma linha completa para o dia dos namorados também conhecido como a próxima segunda-feira 12 de junho e veja que bolo ou torta absolutamente romântica escrita love delicadamente também ornada com coraçõezinhos vermelhos sensacional ou seja você tem a linha completa do prato principal a sobremesa para os dias dos namorados entre no facebook da Tosato Gourmet e conheça toda a linha de produtos à sua disposição como também a forma de entrega como adquirir vale visitar vale viajar ou fazer esse acesso virtual porque realmente os pratos são de primeiríssima qualidade os produtos são selecionados criteriosamente pelo querido companheiro que está aqui presente Carlos José Xavier que nesse momento nos privilegia com a sua audiência pessoal sensacional delicioso aromático eu inclusive vou acelerar o término do programa para de imediato já comprovar tudo que foi dito aqui nesse momento visite entre em contato facebook Tosato Gourmet ou vá rua Moisés Amelio número 59 você será muito bem atendido de forma muito cordial educada e sobretudo interessada em lhe apresentar um produto diferenciado sobretudo nessas noites de inverno nas próximas segundas ceras outros tipos de caldos e cremes serão aqui apresentados em detalhes como também e aí companheiro peço já começando a caminhar para a reta final do programa a sua explicação a sua informação o seu relato acerca de um álbum de fotos que você trouxe virtualmente evidentemente para ilustrar o que tratamos aqui no decorrer dessa edição você que nos acompanha a partir deste momento nós sabemos que a nossa audiência é rotativa tente assistir o programa desde o seu início em uma das nossas reprises estamos contando aqui uma das mais belas páginas da história regional através da estrada de ferro cantagalo que comemora completa de forma até eu diria lacônica 160 anos de existência obviamente que não funciona mas desde a sua criação temos essa data extremamente comemorativa e aí nos rendemos em memória aos seus patronos Antônio Clemente conhecido pela alcunha de Barão de Novo Friburgo e seu filho Bernardo que foram incansáveis na implantação desta rodovia sob todos os aspectos e a nossa atenta técnica começará a exibir nesse momento fotos muito interessantes para os seus rápidos comentários esse é o Barão de Novo Friburgo o Antônio Clemente Pinto que começou tudo esse é o filho Bernardo Clemente Pinto num desenho muito interessante que eu achei na Biblioteca Nacional muito interessante esse é o desenho da inauguração ao meio se observa ali um banquete muito bom de inauguração da ferrovia realizado no canto de clube em cima a estação estação Friburgo ao lado a subida da serra ao lado esquerdo tem junto a fotografia do Bernardo do lado direito a gente tem a foto do Borel e a descida da serra e na parte de baixo o Parque São Clemente perfeito essa é a região de Teodoro de Oliveira na foto embaixo a gente tem a estação telegráfica o trilho em cima e na estação a parte de baixo à esquerda é a caixa d'água onde os trens paravam para abastecer essa fotografia eu recebi recentemente foi postada num grupo de ferroviários que é o trem subindo a serra assim eu achei ela espetacular porque uma das poucas imagens é a única imagem para ser exato subindo a serra do trem carregado normalmente a gente tem tren de passeio descendo mas essa é a única imagem que sobe é muito bonita essa imagem essa é o monumento que eu falei no meio da praça que foi colocado pelo prefeito Heróto Bento de Melo que ele recebeu ele solicitou a doação à rede ferroviária de uma locomotiva ficou na praça por um ano e nove meses até ser cortado pelo prefeito Amâncio Mário de Azevedo você vai encontrar essas e outras informações no livro mais detalhado essa é a última viagem se você reparar última viagem é a última viagem a população está saudando e repara ali atrás não é lenha aquilo dali são os durmentes que estão sendo retirados da estrada ou seja o trem passava e os funcionários retiravam os trilhos e o dormente esse aí é o pátio da estação Friburgo ou seja a prefeitura alguns desses galpões estão lá foram fechados mas três galpões ainda estão lá e esse monte de trilho aí eram os trens que ramificavam pra sumidouro e esse o historiador tem muito mais tem muito mais fotos no livro porque eu tinha que sintetizar você tem fotos das estações você tem outras fotos do trilho tem uma foto detalhada do sistema FEL que mostra como ele funcionava você tem a imagem da primeira locomotiva então você vai ter uma série de outras imagens que se juntam com o texto pra dar mais robustez ao assunto companheiro rapidamente quais foram os legados deixados por esse projeto de um alcance inestimável e ainda não devidamente avaliado por grande parte das autoridades eu acho que eu posso dizer de uma forma bem nítida o progresso de Friburgo o que Friburgo é hoje ele se deve a isso primeira casa de pedra construção disso as construções de Friburgo eram levadas os tijolos da Olaria do Cônico no trem espalhado por toda a região não só Friburgo bandas de músicas as duas igrejas principais tiveram a obra da ferrovia a mão do Bernardo e do pai você vai ter as praças o nivelamento da praça a cerca o projeto os móveis das escolas a iluminação de Friburgo as fábricas sensacional eu poderia enumerar basicamente muita coisa mas basicamente o que o trem trouxe pra Friburgo foi uma uma pluralidade o que nós temos hoje de pluralidade de pessoas veio com o trem as dez colônias as dez nações que aqui estão a gente pode dizer o seguinte tirando os alemães iniciais e os suíços todos os outros oito vieram com o trem então só vieram porque Friburgo já era uma potência sem dúvida nenhuma a querida Daisy Borges e você caro e atento telespectador e telespectadora já observa que eu estou devidamente disposto a saborear este delicioso creme de ervilhas tão logo termine o programa estou aqui com essa gostosura com essa cestinha bastante charmosa com torradas caseiras sensacional esse take do nosso repórter cinematográfico Tiago Secon com a operação técnica do nosso querido diretor Antônio de Pádua de Lima Coutinho que tem nome de embaixador evidentemente a querida Daisy Lopes Borges me remete a seguinte mensagem para o meu celular avisando que primeiramente lhe saudando pela sua competência e pelo seu conhecimento dizendo que o pai dela senhor Nelson Borges trabalhou na rede ferroviária durante muitos anos e acrescenta que em Murinelli que é distrito de Sumidouro existem três lindos túneis que ele inclusive seu pai trabalhou construindo aquela obra que deveria ser preservada e divulgada remete um grande abraço que também retribua você querida Daisy como também ao querido Gilmar seu marido que tem um barra absolutamente sensacional ele que é um excelente chefe de cozinha eu diria de maneira assim muito fraternal muito simplificada oferecendo pratos sensacionais no seu barro que eu tenho oportunidade de degustá-los também quero remeter um beijo para sua querida irmã Denise Tereza sensacional esses nomes compostos que na próxima quarta-feira estará aniversariando você querida Daisy registra a idade dela o que por motivos óbvios eu me tirei até porque não cabe muito bem com a preferência feminina revelação da sua idade um grande beijo para todos vocês para ela especialmente que estará aniversariando na próxima quarta-feira certamente tendo as bênçãos de Deus e Santa Rita de Cássia companheiro acrescente Odeise não só esses três túneis mas o engraçado é o seguinte o primeiro túnel ferroviário foi construído na primeira seção da estrada de ferro ou seja pelo Barão de Nova Friburgo o primeiro túnel ferroviário do Brasil foi construído em Itaboraí na região de Itaboraí ou seja fazia parte disso pelo Barão de Nova Friburgo então assim não só esse de Mouriné a gente tem todo esse trâmite construtivo começado com o Barão de Nova Friburgo muito bem vejam eu estou aqui evidentemente posicionando esta caixa misteriosa que eu recebi na noite desta edição mas que revelarei o seu conteúdo até porque ela orna orna é um termo que está sendo muito utilizado ultimamente com o simbolismo da próxima segunda-feira dia 12 de junho dia consagrado aos namorados tentaremos fazer uma edição especial tratando do tema de forma assim muito romântica sensacional adoro isso agora por derradeiro tanto o seu livreto seu box que evidentemente trata de capítulos da história de Nova Friburgo de maneira assim eu diria singular todas as pessoas que recebem essa publicação ficam absolutamente encantadas com o conteúdo com a seriedade com a praticidade desta publicação como também este livro que trata da Estrada de Ferro Cantagalo podem ser adquiridos aonde de que forma como isso é possível ser acessado tanto em Nova Friburgo como no Rio de Janeiro é só procurar no Rio de Janeiro sensacional no Grão Café em Nova Friburgo na Monte Líbano 34 e no Rio de Janeiro no centro se eu não me engano são as duas lojas no centro da cidade agora me fugiu o endereço mas no Grão Café você pode entrar também no Facebook do Grão Café ou entrar no meu Facebook o valor é 40 reais tanto o livro quanto a coleção assim você vai se surpreender com a qualidade e esse livro tem uma capa interessante ele no papel fotográfico 3D vocês vão adorar quando exatamente muito bem lembrado companheiro a capa é de um filme é de um material que nos remete a um sistema 3D você se depara algum tempo observando os detalhes da capa antes de fazer a leitura do conteúdo do livro vale o investimento não tenho dúvida disso quero reforçar um abraço ao querido companheiro Gilmar que é o maior produtor de pimentas do Centro Norte Fluminense ele é muito bom nisso e combina com este delicioso prato companheiro foi uma satisfação tê-lo aqui novamente como também com a querida Vanessa Andrade que nos honra com a sua presença seja muito bem vindo regularmente fazemos programas tendo aqui o privilégio de compartilhar da sua competência do seu conhecimento do seu conteúdo este programa que tem uma audiência muito grande porque as pessoas ficam assistindo e absorvendo informações por vezes não tem exatamente o que questionar o que indagar o que sugerir porque a quantidade de informações além de ser bastante profunda é inusitada surpreende toma de surpresa as pessoas que assistem e o programa Cidade Real tem essa essa missão de ressaltar e divulgar a nossa rica história municipal um povo sem história um povo sem referência abriu o programa com uma frase que nunca foi vista antes nos veículos de comunicação que o programa Cidade Real aproxima corações e agora também com essa de uma criatividade intensa não é verdade? um povo sem história é um povo sem referência mas evidentemente que tem razão essa sabedoria popular e aqui o programa Cidade Real sempre contribui com essa referência até por entender que isso valoriza o nosso município a nossa cidade e sobretudo resgata a nossa autoestima pelo município absolutamente incomparável que temos o privilégio de viver encerro definitivamente partindo de imediato para saborear esta tigela com esse creme de ervilha super aromático aqui fantástico fabuloso mas evidentemente sempre rogando as proteções de Deus Pai Todo-Poderoso de Santa Rita de Cássia santa protetora das causas impossíveis que também teve sua data celebrada no dia 22 de maio que ambos juntamente com São João Batista Padroeiro de Nova Friburgo continuem nos protegendo abençoando e iluminando cuidem-se bem e até a próxima edição Este e outros programas você assiste no aplicativo TV Zoom e até a próxima edição e até a próxima edição